Ah, Abel do céu! Que é da égua! E aí, galera? Beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um EP da nossa supersérie de Ark Escoxador. Ao lado, meu sempre, do Abel. Salve, galera! Bora deixar o like! Isso aí, galera! Deixa o teu like pra apoiar a nossa série. Se você está curtindo, deixa o likezão, beleza? E é o seguinte, galera! No EP passado, a gente tentou domar alguma coisa e não deu bom. Vocês viram que os tigres não estavam muito amigáveis, não. E o Abel está farmando frutinha aqui, eu também estou farmando frutinha. Estamos fazendo narcótico, inclusive já está um número bom de narcótico aqui, hein? Eu vou fazer 25 flechas aqui, ó. É porque eu não sei o que a gente vai encontrar ainda, hein? Mas eu acho que 25 a gente derrubou um parasauro, alguma coisa assim. Eu quero muito parasauro pra farmar frutinha pra nós. Então, já peguei isso aqui, fiz umas boleadeiras também pra não chegar igual do último vídeo. Vou guardar o restante das coisas aqui, ó. Beleza! Você quer algumas flechas, meu anjo? Vou fazer pra você, vou fazer mais 15 aqui, ó. Mais 15 flechinhas. Ó, vem aqui, daí. Ah, você tá pesado? O que você tá farmando pra nós? Ah, tá. Aí, ó. Deixa eu ver. Vou jogar metade aqui pra você, ó. 18 flechas. Tá aí no chão, ó. Belezinha. Prontinho. Agora, partiu. Bora? Bora achar alguma coisa, então, pra domar. Ai, meu Deus. Eu quero muito, muito um parasauro. Pra que lado a gente vai, meu? Você vai escolher a direção. Pra direita aqui? Então, vamos. Já leva a boleadeira na mão, porque, né, um parasaurinho, sei lá, alguma coisa pra farmar fruta. Eu só imagino um parasauro que a gente consiga pegar no momento. Não sei se a gente consegue pegar alguma coisa melhor que isso. É, tem o morelo. O morelo é muito legal também. Verdade. O morelo é tipo o trikezão mesmo. Verdade. É uma boa. Só que ali tem casa, ó. Onde é que você tá? Já te perdi, já. Tá aqui embaixo. Você tá na casa? Não tem nada aqui. Ih, tem alguma coisa assim. Mas é algum bicho pequenininho. Nossa, cara, que deserto. Literalmente, que deserto. Não tem nada. Ah, tô vendo alguma coisa ali. Peraí que eu vi alguma coisa aqui na frente. Depois da base. Ah, já tô cansada. Deixa eu ver. Terror bird? Não, terror bird não. Terror bird tem que usar narcótico. O bicho é muito chato. Tem um tatu. Ah, tem um narcobarro, né? É, mas terror bird não. Eu quero alguma coisa pra formar fruta. Eu tô vendo morela. Eu tô vendo morela. Vem. Não sei onde você tá. Eu vou esperar você. Tá junto, né? Vem aqui, ó. E por cima. Se for um morela... Onde? Nem reparei nele. Cuida aí. Tá aí o terror bird do lado. Eu vi... Eu acho que era morela. É, é o morela. Achei, meu anjo. Ah, é o morela. É legal. Ó, tem dois. Acho que eu tinha visto esse, mas tem um colorido aqui. Deixa eu ver o nível desses caras. Esse aqui é nível 10, ok. Olha o azul. Tem um mega-tero, Abel, ali. O mega-tero tem bastante. Olha que legal. É o nível 10 e esse outro é nível 10 também. Qual você escolhe, meu amor? É colorido. Nível 10 ou nível 10? É para ser rica do nível 10. Nossa, tá. Vamos naquele ali, então. Nível 10. É, teve de escolha. Vou colocar um pouquinho de camina aqui. E esse aqui... Eu acho que não vai muita coisa não, né? Acho que não, né? É verdade. Deixa eu só ver as flechas, tá certo. Não, eu tava com a flecha errada. Bom, bora então? Bora. Ih, olha lá que bufou. O mega-tero, louco. O mega-tero bufou. Ai, não sei, não sei. Não sei o que aconteceu. Eu só vi a poeirinha. Olha lá. Olha lá, galera. Ah, mano. Mas nós é muito azarada, Abel. Não. Como que esse bicho bufou? Porque é o anquilo. O anquilo faz uma frutinha também. Ah, levar ele daqui lá vai ser uma delícia. Não, anquilo não. Ali, ó. Tem mais morela lá em cima, ó. Do outro lado do penhasco, tá vendo? Ah, sim, tá vendo? Ih, tem raptor aqui embaixo. Ah, mas raptor não é. Raptor é só atacar uma boladeira no pé dele, né? A boladeira. Vamos matar ele. Vou focar no bicho de farm. Depois eu pego uma coisa pra passear pra lá e pra cá. Nível 50. É o bicho mais alto que eu vi até agora. Eu fiz uma pike também pra mim e uma pro Abel, gente. E o Abel também tá de besta agora. Queimou aquele metal que a gente farmou, então agora a gente tá um pouquinho melhor. Ah, pega. Fechou. Aqui, velho. Aqui pra cima. Ali tem dois morela ali, ó. O problema é que quando tem um morela do lado do outro, um ataca, né? Um defende o outro, né? Eu acho que não mostro que mais. E ó o calor, Abel, pegando. Ah, meu Deus. Ó, vai dar sede daqui em 10 segundos. Você não tá com calor, não? Nem você. Eu tava. Não tô mais. Ok. Então tá bom. Eu tava. Pior que tava. Eu tava... Ó, já deu sede, ó. Já deu calor. Nossa, é aqui mesmo. Ah, 10. Não, de novo. 120. Esse aí é quase que... Uma raridade. Tá, pegar o 120, né? Ih, não vai conseguir. Tô com 20, Flash. Eu tô com 18. 18? Eu vou tentar fazer mais. Tem mais 16 agora. Talvez dê, né? Acho que dá, né? O problema é que os dois vão atacar. Tinha que matar o 10, né? Deixa eu matar o 10. Eu vou ter que matar na Pyke, porque Flash é normal. Eu já acabei de usar tudo. Deixa eu comer umas frutinhas. Tinha que pegar uns cactos, na verdade. Aqui tem cacto, ó, pra sede, gente. Ih, lá foi o Abel. Olha aí, ó. Qual que é o 10, louco? Ih, é 10? Tá, então deixa eu ser brigando aí. Pera aí. Oi, Jeremy. Pera aí. Vai matar o Bé, gente. Preciso de Seiva. Tô com muita sede. Eu vou desmaiar e vou poder te ajudar. Olha a estamina. Aí. Você tá onde, Luiz? Você subiu ou desceu? Nossa senhora. Esse aí que tá morrendo, né? É o nível 10, né? É. Ah, eu matei ele com uma Flash de Narcote, que tá barato. O outro tá aqui, tá fugindo. Quando eles não tem um grupo, ele é, acho que ele é covardezão, então, né? Ah, droga. É. Algum tem guarda-água, também. Hã? Guarda-água. É verdade. Ah, mas a gente mora na frente do mundo. É. Vai, 120, eu confio em você. Você é aqui, meu. Pois é. Será que a flecha é certa? Boa. O melhor é que eu tô errando algum. Ih, olha lá. Ah, meu Deus. O que é essa flor da água? Fiquei curiosa agora. Não dá nada, não. Vamos morrer, caramba. Também? Olha onde você se jogou aí, louco. Tô tentando ir devagarzinho aqui. Deixa eu ver quando... Ah, a Bel quase morreu, literalmente. Tá, beleza. Tô aqui, tô descendo. Cuida que tinha um Terror Bird aí na frente, lembra? Muito bem que acho que ele já morreu. Senão ele estaria... Tô com... Eu tenho 25. Não, eu tô bem, eu tô bem. Acertei mais uma. Boa. Olha aí, alguns lugares da sete mesmo, Bel. Caiu! Aê! Caramba, galera. Conseguimos. Não tava botando muita fé, não. Não tava botando muita fé. Aí. Agora coloca as frutinhas aqui. E corre beber água, Medusa Geek. Ah, Bel do céu! Que é a da égua! Não, olha. É uma humilhação que não tem que ir. Mano, ele vai matar o Terror Bird. Não acredito nisso, cara. É uma humilhação que não tem que ir. Ah, mano. Que ruim de você! Ah, não! Ele matou, Bel. Galera, não sei o que que acontece nesse mapa! O que que acontece nesse mapa? Eu vou morrer também agora com essa fraga. Morri. Morri, não. Gente, onde é que surgiu essa desgraça? Ah, galera! Ai, que vontade de chorar! Acredito, cara! Muito humilhação, gente. Tá aqui, Toulouse. Você quer que eu pegue? Eu sabendo. Tá, tá depois daquela base gigante lá. Ah, gente. É brincadeira com a minha cara mesmo, viu? Ai, agora eu preciso de água. Preciso urgentemente de água. Tô comendo essas coisas aqui, mas não tava resolvendo nada. Vou andar um pouco mais pra frente aqui. Tem uma casa bonita aqui. Quero ver se pelo menos tem um rio aqui. Ah, Jesus. Ou até uns bichinhos, uns bizorrinhos, né? Bizorrinho de água. Não de óleo, que eu não bebo óleo. Ali, água. Aê, glória do Senhor. Aê. Ai, gente. Do céu. E agora, meu anjo? É a parte do próximo. Ai, vamos tentar achar mais uma orelha, né? Eu acho. Eu tenho cinco flechas. Eu tenho 22, mas eu vou esperar você chegar aqui, então, pra gente ir. O Abel chegou aqui, agora a gente vai continuar a aventura, né, meu amor? Agora. Ah, Senhor Deus. Raptor. Ó. Vamos pegar um raptor? Eu queria um bicho de farm, mas não tem. Um carne. Ali. Tô vendo dois morela. Agora vai, Abel. Agora vai. Só vai. Tem pedra. Pô, pedra de metal aqui, ó. Olha, é bem parecido com aquele que a gente ia tentar domar. Tem dois aqui, ó. A minha vida tá subindo aos pouquinhos, já tomei água. Um deles tem que matar. Vamos lá. Não precisa ser o nível apelão, não, tá? 45. Nível bom. E você? Você é que nível? 40. Aí, ó. Então. Deixa eu... Peraí. Deixa eu fazer uma flecha aqui. Tá faltando o Silex pra mim fazer mais flecha. E o calor pegando, galera. Meu Deus. Tem para a sala do teste também. Aonde? É da base. É. Ah, mas vamos de morela. Vamos pegar esse rosinha aqui, ó. Que tá um pouco mais longe. Matar o outro primeiro, né? Calma aí, Zé. Ah, então vamos pegar esse aqui e vamos levando ele mais pra lá ainda. Não, o melhor é que a cela do morela... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não. É tranquilo de fazer. Acho que faz até no inventário. Deixa eu ver. É, no inventário. No inventário. Agora vai, galera. Agora vai. Domar? Então vamos lá. Tá faltando três flechas. Dois, um. Um pouquinho mais de peso. Tá ok. Bora. Ele traz ele pra cá. Ah, é? Eu achei que ele ia seguir você. Aí, ó. Olha lá onde é que ele foi. Olha lá onde é que ele foi. Ih, os raptor lá, ó. Ele foi batendo o raptor. Ele foi batendo o raptor aqui lá. Ah, meu Deus. Olha isso, cara. Não, o outro... O outro tá certo, tá certo. Tentei atrás desse aí. Ignora o outro. Acertei no pé. Ah, os outros... Ai, 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 ai. O outro levou bastante dano do raptor já. Aí, eu tô naquele que a gente quer. Vai, pega o pé do marco. Eu tô sentado sem pé. Tá. Eu tô... Por que eu tô tão pesada? Eu não tô pesada, não. Agora vai, galera. Eu tenho fé. Mano, eu tô correndo que não é condenado aqui. Tá me dando até lei atrás de pedra. Caiu. Agora não é possível, galera. Agora não é possível. Nada pode acontecer. Entendeu? Nada. Nossa senhora. Até medo já. Tá. Tá aí, ó. Um monte de frutinha. Vou usar esse aqui também. Vou marcar ele aqui. Aí, ó. E pronto. Deus me livre. Aconteceu alguma coisa com esse bicho. Jamais esse mapa. É, já tá comendo. 6.2. Bom, agora tem que fazer a cela dele. Eu já vou fazer porque pensamentos positivos, né? Falta madeira. Aí, ó. Tô do lado uma árvore. Olha que maravilha. Aê. Morela. Aê. Galera. Yeah. Tem 10 modos. Queria um 10 modos pra dar um elixir de 30% nele. É, coisa boa. Gente, agora é o seguinte. Agora é esperar o bicho comer e domar. E daí a gente vai voltar pra casa com ele, né? Pra esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai esperar, então, ele domar. E aí vem a aventura de voltar pra casa, né? Agora com o nosso Morela em mãos, né, galera? Vamos colocar a celinha dele aqui. E agora... E dá pra tirar de cima dele, Abel. Olha que legal, galera. Nossa primeira criatura, gente. Agora vamos tentar voltar vivo, Abel? Vamos. Ah, vamos matar esse Parasauro Tech? Pra ver se tem alguma coisa boa. Ai, que lindo, gente. Mas não é meu copo, não. Tem. Eu vou jogar uma boladreira no pé dele. 24. Ele é rosê. E agora eu vou tentar matar com o bichão aqui pra dar um XP pra ele. Aí o Abel conseguiu matar o bicho, né? Farma aí, meu anjo. Ah, esse bicho aqui, ele dá eletrônico, gente. Então é muito bom farmar esse stack. Ó. Dois níveis. Dano, né, galera? Dano por enquanto. Agora vamos voltar pra base, né, meu amor? Caramba. Ai, meu Deus. Essa é a minha maior preocupação. Aquele Rex que tá lá na frente. E o barulho dele pra comer as coisas. Nossa. A estamina dele é ok. Não é aquela coisa que você diga, nossa, estamina boa, né? Tem canguru ali na frente, mas pra matar canguru, Deus livre. Ele é bom pra peso, Abel? Ele é biotrack. Igual trike? É, pra formar a putinha é bom botar peso também. É, eu digo pra formar esses metal aqui e levar, entendeu? Ah, deixa eu ver. Você acha que... Olha quanto ele tem de peso. Deixa eu ver. Ele tem 500 de peso. É, é bastante comum. Deixa eu pegar aqui. É bastante? É, porque não tá nem o pago, né? É nível baixo. É. Vamos ver se ele vai ajudar a gente aqui. Ele diminui peso de alguma coisa, será? Isso. 173... É, de metal nem tem o pago. Fruta, vamos ver. 273... Não, parece que não. Ele tá tomando água, impressão minha? Sim, ele é antirreservatório de água, né? Eu não acredito que ele bebe água. Vira água. Que legal, eu não sabia disso. É o único que bebe água na água inteira, né, gente? Gente, ele toma água. Deixa eu tomar água dele. Olha lá. O reservatório dele agora tá com 707. E aí, você fala que eu bebi. Aham, bebi já. Olha, gente. Caramba, galera. Caracaqueira, comenta se vocês sabiam disso. Eu sei que muita gente sabia, mas eu não sabia, não. Que legal. É, exatamente. É, agora vai. Agora vai. Que massa, caramba. Não, não consigo andar. Tá bom, já. Não, mas é que eu não consigo andar. Ah, não, mas joga fora. Senão eu não vou andar daqui a pouco também. Não, ele tá andando lá. Tá vendo como é que tá aí. Tá bom, tá bom. Chega. Ah, não. Tá muito pesado. Vou jogar. Vou jogar aqui, ó. 41. Joguei. Ah, eu tô lenta ainda. Dá pra eu... É, dá pra esse aí que o outro vale mais. Aí. Ah, vai. Tá indo, vai. Vamos lá. Ó, besouro de óleo. Isso daí dá pra pegar os dois que dá petróleo pra gente, ó. É óleo. É, o outro vai voar. Ah, tinha que ter pego os dois ao mesmo tempo. Sem problema. Não tem problema. Vamos embora. Aí já acabou a estamina. Então tome umas frutinhas aqui. A estamina dele é bem ruimzinha, gente. Ele tem 300 de estamina. É nível baixo, né, gente? É. Ficou nível 70, né? Mas foi o que deu, né, gente? Só espero que ele chegue vivo lá. Só isso que eu espero. Bora, ó. Tinha mais um ali agora. Meu medo é encontrar um... Aquele bicho que dá a pedrada lá. Você morreu? Não, não. Quem dera o cachaceiro? O golem, né? O golem. Vou colocar esse bicho pra me seguir. Não sei se porque eu tô indo em cima dele. Mó lardo, vem. Ele mata o Rex na frente? Ah, não brinca que tem Rex aqui. Ele não tá te seguindo. Eu coloquei ele pra me seguir? Tá. Aí. Já quilômetros. Demorou. Aqui que a gente tinha o 120, né? O quê? Olha isso aqui no chão. O quê? Tá, quero que eu vou. Acredito! Como assim? Pérola aí no meio do rio seco. Peguei uma também aqui. Deu uma janta. Que legal aí, galera. Farmamos pérolas sem saber ainda. Que legal. Esse mapa é muito diferente, né? É um mapa muito diferenciado. Nem sabia que tinha isso. É um rio seco realmente que acabou ficando as pérolas ali. Muito legal. Que show, gente. Ó, nossa casa já é ali na frente, Abel. Estamos chegando. Estamos chegando. Aqui é pérola? Não. Ó, e o bichinho atrás de mim. Ó, minha estamina é maior que a dele. Tá indo. Abel morreu aqui do lado pro T-Rex. Vocês lembram? Jamais. Eu tô preocupada com aquele T-Rex lá na frente da casa. Meu, vamos indo, vamos indo. Eu tenho fé. Já vou até ficar com as flechas na mão. É. Tá pra ver. É. Eu tô vendo o rabinho dele lá. Aí, ó. Já vou testar meu bicho. Aí, Abel. Olha que lindo. Não sei, mas me atacou. Tem que revidar. Ah, já me desmontou essa carniça. Ah, vai me matar. Nazarento. E os 60. Quebrou tudo minha roupa já. Oi, morela. Nossa senhora. Agora a Barry tem que pegar só as roxinhas. Jogar fora as outras. Ah, a preta? Ó, farma o bichinho depois aqui. O crocodilo. Não tem problema, não. Tá aí, galera. Chegamos em casa vivos, né? Viva. É. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Obrigada pela companhia de vocês. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.